O carnaval revelou também o corpo cheio de músculos de muitas mulheres que não acreditam nessa história de sexo frágil. Tá pensando que é fácil? Não é fácil não. Ficar esculpida assim só depois de muito, muito suor. 10, 11, 12, quero 15. Esse esforço todo é pra ter uma barriguinha bem definida. Mas não é só isso. Presta atenção no look dela. A mulherada que malha na mesma academia quase morre de inveja. Essa hora é um espetáculo. Aí não tem como não falar. O espetáculo ela deu na Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, como rainha da bateria da Vila Isabel. Vale tudo pra chamar a atenção na avenida. E olha que esse ano tava cheio de mulher marombada no Carnaval. Aqui no Rio, quanto em São Paulo. Nesse meio de samba, cara, acho que a concorrência é muito grande. Porque uma entra mais boa-zuda, como eles falam, né? Mais saradona. Eu também quero ficar o melhor. Então tem essa concorrência direto. Mas assim, você tá mais feliz quando as pessoas reconhecem, né? Nossa, que corpo. A Ganta trocou o corpo. Ela tá na Marquês. Fala assim, nossa, o que você faz pra ficar com essa perna, com essa perna? Eu malho muito. Mas mulher assim não é unanimidade. Bonito é um corpo bem trabalhado. Agora, marombadona, musculosa, igual tem muitas aí querendo ser masculiniza. Eu acho feio pra caramba. Olhar marombada não é caro, não. Tô fora. Qual homem que gosta de segurar no músculo? Nenhum deles. Tem que ter uma pele macia, delicada. Nada de musculatura exagerada. Claro que tem quem goste. E muito. Mulheres saradonas são lindas. Eu acho que, além de elas ganharem qualidade de vida, elas ficam belíssimas. Hoje em dia, as mulheres estão muito mais dedicadas pra formar o seu corpo, esculturar o seu corpo, do que deixar na forma natural. Os homens estão exigindo isso da mulher. Eles buscam mais mulheres desse biotipo. E é o que deixa a mulher bem. Algumas até ficam viciadas de musculação. Você passa do ponto. O meio te estimula um pouco a isso. Se você não tiver uma cabeça legal, você vai embora. Vai ficando forte, vai ficando feia. Não ouve as pessoas te falando. É como uma modelo no meio dela. Vai ficando magra, vai ficando magra. E até acordar. Se conseguir acordar. Flávia diz que já teve o corpo bem mais definido. Mas decidiu recuar e passou a malhar menos. Mas ainda assim, ela pega no pesado literalmente. As perninhas dela aguentam até 200 quilos. Já as do marido. Eu malho muito mais leve perna. Não compara. Acho que a mulher, de modo geral, se dedica mais à perna do que o homem. Então, elas levantam muito mais peso. Não sei se não aguentam. Não aguento. E aí? Será que vale a pena ficar marombada? Eu acho bonito uma mulher forte. As pernas bem marcadas. O braço. Eu acho bonito. Paúdo igual homem? É feio. É gosto pra tudo. Mas eu acho que o que está em evidência, que está em alta, são as mulheres saradas. Mais. Eu faço isso. O braço. Eu acho que elahaulia. Ou placeia, com luz. Nasம que Auschw일�uå. As perna. É feio. As perna. As pernas. Eu acho que a mulher...